e aí pessoal beleza um vídeo assim bem curto mas para mostrar que a curiosidade meu olha só esse negócio cara olha só o que que tá acontecendo é meu o cara colocou várias bases com certeza esse aqui o cara tá usando o bote né que são aqueles programinhas que você dita né aí o que que o cara tá fazendo ele tá fazendo várias trocas assim entre vários castelos deve tipo mandar um de recurso para ficar mandando para cada castelo né e o que que ele está fazendo com isso com isso ele está escondendo o castelo principal que tá aqui no meio entendeu então isso aqui é uma forma de escudo infinito entendeu olha tipo com certeza o o o castelo principal a conta principal dele deve estar aqui no meio entendeu ó esse aqui pelo menos dá para clicar né deixa eu ver mas esse aqui que tá bem assim bem no meio olha não dá para aplicar tô clicando aqui que nem que nem louco para tentar ver qual que é o castelo que ele tem mas mano é impossível né então cara fez isso e com certeza vai ter um escudo aqui infinito é escudo ad eternum né é se bem que bem no comecinho do vídeo vocês viram que diminuiu um pouco aqui a movimentação né então dava até que pra clicar né mas enquanto eu tava falando eu não consegui clicar em cima cima mas olha só então o cara não vai precisar gastar gema né para ficar comprando escudo o cara não precisa ficar se preocupando é lógico que ele vai ter que agora eu não sei como é que ele faz para monitorar tudo isso de conta meu com certeza deve deve ter um PC assim bem bem ferrado não consigo nem imaginar como é que ele consegue criar cada conta isso aqui para ficar para ficar né mandando vários comandos então deve deixar no mínimo o PC ligado direto né que também vai consumir assim a eletricidade para caramba né mas olha só eu achei assim uma uma curiosidade né eu acho que só o fato de ele colocar isso aqui né criar várias contas né ficar colocando os bote né para ficar clicando eu acho que só esse trabalhar assim não compensa ele fazer isso né não sei isso na minha humilde opinião né se bem que tem assim algumas pessoas que vêm e assim alguns programas mas você tem que colocar os comandos então eu acho bem bem complicado né e fora que eu tô jogando mais pra mas como diversão não como obrigação né mas eu vejo que tem várias várias pessoas que também vem de conta assim evoluída né mas isso aí também é outros 500 né então é mais uma curiosidade que eu achei assim bem interessante comentar né é realmente eu bato palma para o cara que fez isso realmente o miserável é um gênio cara é um gênio o miserável é um gênio então espero que vocês gostem do vídeo né essa curiosidade deixe seu like ou dislike comente compartilhe se inscreva no canal valeu